Glória, glória, glória a Deus, na altura e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, na altura e na terra, paz aos homens. Senhor, Deus rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos dominamos. Glória, glória a Deus, na altura e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, na altura e na terra, paz aos homens. Glória, glória a Deus, na�, paz aos homens. Glória, glória a Deus, na altura e na terra, paz aos homens. Filho de Deus Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Vós que tirais o pecado do mundo Tem liberdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estais a deitar o mar Vem liberdade de nós Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Glória, glória, glória a Deus Nas alturas e na terra Paz aos homens Amém Somos os homens Somos o Santo Somos o Senhor Somos o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Glória, glória a Deus Lá, glória a Deus Glória, glória a Deus A glória, glória a Deus A CIDADE NO BRASIL